Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo todos os dias para ajudar na sua preparação. Na questão de hoje, o tema qual é, amigos e amigas? Equações de segundo grau e vamos utilizar a abordagem de completar quadrados sem frações. Questão da banca Nosso Rumo para a Prefeitura de Itanhaém, São Paulo, professor de Educação Básica 2, ano 2020, o concurso. Assinale a alternativa que apresenta os valores de x na equação abaixo, x² mais 2x menos 18 é igual a 10 menos x. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, questão positiva, é aquela que o examinador quer saber a resposta certa. Vamos à resolução. No enunciado temos a equação, né? O que nós temos que fazer com isso? Vamos resolver utilizando o método de William-Milne, que é o de completar quadrados sem frações. Como é que funciona? Nós primeiros colocamos os termos numéricos no lado direito da equação. Então, aqui você tem já o 10, né? Você coloca aqui o 18, passa para o lado de lá e fica positivo e coloca o x do lado esquerdo. Então, nós temos as variáveis do lado esquerdo e os números do lado direito. Ok? Então, simplificando, vamos ficar com x² mais 3x igual a 28. Beleza! Agora vamos identificar o coeficiente do termo x², é 1. Multiplicamos por 4 o coeficiente de x². 2 vezes 4 é igual a 4. Esse valor 4, ele vai multiplicar ambos os lados da equação, né? Então, 4 que multiplica x² mais 3x é igual a 28 que multiplica 4. Isso vai dar 4x² mais 12x mais... 4x² mais 12x igual a 112. Beleza? Prosseguindo. Agora vamos identificar o coeficiente do termo x, que é 3. Elevamos ao quadrado o coeficiente do termo x, 3² dá 9. Legal. Agora somamos 9 a ambos os lados da equação atual. Aquela que era 4x² mais 12x, nós somamos 9. 112 mais 9. Olha que interessante. Vamos ficar com 4x² mais 12x mais 9 igual a 121. O que nós podemos fazer agora, amigos e amigas? Isso! Acertou quem falou? Vamos formar o binômio do lado esquerdo da equação. Como é que nós formamos o binômio? Fazemos a raiz quadrada do primeiro termo, né? 2x. O sinal do segundo termo, mais... E a raiz quadrada do terceiro termo, que vai ser 3. E esse termo elevado ao quadrado vai dar 4x² mais 12x mais 9. Beleza? Aí o que nós podemos fazer? Extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Então, vamos ficar com 2x mais 3 é igual a mais ou menos a raiz de 121. 2x mais 3 é mais ou menos 11. 2x é igual a mais ou menos 11 menos 3, portanto, x é mais ou menos 11 menos 3 sobre 2. Significa o quê? Significa que x1 vai ser 11 menos 3 sobre 2, que vai dar 8 sobre 2, que vai dar 4. E x2 vai ser menos 11 menos 3 sobre 2, menos 14 sobre 2, vai dar menos 7. Assim sendo, amigos e amigas, o gabarito qual é? O gabarito, né? Vai ser aquele que tem a solução 4 e menos 7, que corresponde à letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Resolução tranquila, utilizando o método de William Milne, completar os quadrados sem frações. Em caso de dúvidas, mande aí seu comentário, que teremos o maior prazer em te ajudar. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!